E aí, Digão, vamos lá pro momento Deu bom agora Falou do momento deu ruim Acho que eu já cheguei no momento deu bom Foi esse? Foi da rola viva? Vamos lá Vou tentar fazer o Winnie Young Da sua história Da época que o Dolfo saiu que eu fiquei mal Não sei o que E eu fui um cara assim que sempre Olha, velho, eu fiquei puto com o Dolfo Fiquei mesmo, sumi mesmo, fiquei puto e tal E nunca fingi Tipo assim, ah não, você tem que voltar a falar Não, velho, tô puto ainda, não vou falar, velho Ah não, você tem que falar Você cortou os lados porque ele virou e falou assim Eu vou sair, pronto, acabou E tá aí, começou a falar bosta Aí outros falam bosta, foi uma merda, né? Enfim Aí o que eu quero dizer com isso? Que em nenhum momento Eu fui falso De chegar e fingir que não, tá de boa Com hipocrisia, né? E depois pelas costas ficar falando mal Jamais eu fiz isso Eu sempre fui muito sincero Falei, ó, eu só vou voltar a falar com o Dolfo Quando eu realmente Senti, né? Quando eu senti que eu perdoei mesmo Que toda a minha mágoa foi embora E isso aconteceu em 2000 Foi na pandemia Foi na pandemia Em 2020 Tá agora Eu lembro até que eu mandei uma mensagem pra você Pra falar sobre isso A gente ia gravar um quadro Mas não deu muito certo Deu uma Deu uma Quando eu postei aquele lá Foi do caralho Eu postei aquele negócio A mostra grátis, né? Do comunismo e tal Sim, sim Aí, né? Os pelas sacos, né, velho? Caí matando em cima Caíram matando, né? Não perdi uma história só pra falar merda É, e eu não tava acostumado Com esse negócio do cancelamento, né? Eu fiquei com muito medo Aquilo me assustou Eu fiquei meio, sabe? E agora? É, eu falei Porra, que merda Não sei o que Mas peraí, não, velho Eu não sou essa pessoa ruim Que eles estão falando, não Porra, eu sou o Digão, velho Porra, é essa Só que aquilo me fez pensar, entendeu? Me fez refletir E eu já, uns dois anos Eu me pegava tomando banho E conversando com o Rodolfo E tipo assim Imaginando a conversa, né? Como seria? É, tipo assim É, muito legal Eu pegava pensando no Rodolfo assim Falando, porra, velho Eu queria se me conhecesse agora Pegou meio mal, né? Você no banho Pensando no Rodolfo Ficou meio estranho É o momento que eu tô sozinho Saudades com a marinha Não, não, não Jamais E aí, velho Eu E aí, assim Pensando, assim Porque, cara Quando o Rodolfo saiu da banda Eu acordava Pensava nele, puto, né? Aí passava o dia pensando Eu ia dormir, sabe? Foi difícil Eu digeri isso, tudo Aí quando eu comecei A passar dois dias Sem pensar nele Uma semana sem pensar nele Um mês sem pensar nele É que nem terminar namoro, né? É Você tem um luto, né, cara? Tem um luto Porque, pô A gente fez uma parada muito foda O Raimundo Pô O Raimundo diz que me tirou da merda O Raimundo diz que Marcou a geração Que fez eu sair da minha casa Porque eu era um fudido, cara Meu pai médico Minha mãe advogada E eu era o porra de um roqueiro Fudido Sem dinheiro Nome sujo 4,20 Fudido, pra caralho Ricardo vai lá e acaba Com o convidado Nunca mais vai voltar E a Vivi Nessa hora Ela foi muito importante Porque a Vivi é muito temente a Deus, né? Ela é católica Ela é super fervorosa E eu vi que você meio que foi pra esse caminho também Fui, cara Eu fui batizado, né? Eu sou batizado E tal E eu, assim Fui em algumas igrejas Mas eu nunca Eu nunca senti uma firmeza Você batizou agora a sua filha, né? É, batizamos Cara Foi uma emoção Demais E aí eu com a Vivi E, cara Eu Quando eu conheci a Vivi Minha vida mudou de um tanto, cara De um tanto, assim A Vivi A Vivi A mulher que levanta, né? É A mulher que me levanta Cara, a Vivi me trouxe A melhor coisa que eu podia sentir na vida De É É apoio É a mulher que me ajuda É a mulher que tá comigo Nos meus corres É Você é bem apaixonado Mais mulheres no mundo Igual a Vivi, né? Sabe quando é que eu vi que você tava bem apaixonado por ela? Foi no seu Lá na live Se tu tá tocado, tá quase chorando aqui Pô Porque Quando eu falo, né, Vivi, cara É porque a Vivi, cara É Ela é minha metade A Vivi é Parabéns Pelo amor de vocês Pelo amor de vocês Pelo amor de você Pelo amor de você Tenho certeza que a Vivi se ela tiver vendo Ela vai estar também Emocionada Pô E aí quando Eu tava com ela E eu contava as histórias do Raimundos E aí eu contava as histórias legais do Raimundos, sabe? Aham Porque antes Antes eu só Só lembrava das histórias ruins Das coisas ruins Ficava com raiva Falava mal E não E eu já tava contando as histórias Só histórias legais E ela falou Cara, você já Percebeu Que quando você fala do Rodô Você só fala de coisa boa? E eu já tava assim Eu já tava querendo falar com ele Mas O orgulho, né? Tipo assim Não, ele tem que vir falar comigo Foi ele que saiu da banda Ele tem que vir falar comigo Mas aí não, cara Aí rolou esse negócio aí Da Mossa Graça Do comunismo Neguinho vai Caiu um descarrinho Eu falei Pô, que vibe bosta Que merda de bosta Eu falei Ah, quer saber, velho? Eu falei Meu amor Ela é amicíssima Da cunhada do Rodolfo, né? Que é casada com o Bruno Brunica Eu falei Me dá o telefone do Rodolfo Pede pra Juju O telefone do Rodolfo Mas eu não quero O telefone de assessor, não Eu quero o telefone dele Porque eu quero dar um susto nele Eu quero ligar pra ele Falei E aí, meu amor Beleza? Como é que você tá? E aí peguei Aí ela pegou o telefone Ela me passou Eu já salvei Rodolfo Sand Nem pensei Ah, vou ligar depois Cara, nem deixou pra pensar Nem pensar Eu liguei na hora Tum Liguei Aí ele atendeu Alô Meio assim, né? Alô Fala, Rodolfo Ele já sabia que era você? Não sei Não sabe Não sei Não sei Aí eu falei Rodolfo Digão, cara Hã? Digão? Aí ele sabe Imagina A cara Não ficou assim? Tipo Digão Só que eu não deixei ele falar, né? É, pra poder evitar Eu não deixei ele falar Eu não deixei ele falar Rodolfo Primeiramente, meu irmão Eu quero te falar o seguinte, velho Tudo que eu fiz na minha vida Se eu Do dia que a gente se conheceu Lá naquele acidente Sei lá Eu pisei no teu pé Ou eu falei uma coisa que você não gostou Eu fiz alguma coisa Me perdoa, velho Me perdoa Cara, meu irmão Eu fui lá Na raiz Da nossa vida E falei, velho Tudo que eu fiz, velho Eu me arrependo Eu queria ter mais cabeça E não ter falado daquela Cara Me perdoa, velho Me perdoa Aí pronto Aí foi um chororô dos dois lados Pô, que legal, cara Que legal É, eu quero te falar o que eu fiz na minha vida